Vamos lá, mais uma questãozinha de concurso de torneiras. Três torneiras A, B e C são utilizadas para encher completamente uma caixa com água. A torneira A gasta três horas, a B quatro horas e a C seis horas. Admita que nas primeiras duas horas somente as torneiras B e C foram abertas, enquanto A permaneceu fechada, e que depois B e C foram fechadas e somente a torneira A ficou aberta. Nessa condição, qual é o tempo necessário para que a torneira A complete o volume da caixa? Vamos pensar assim, questão de torneira. Falou em abrir umas torneiras, deixar umas fechadas, depois abrir outras e fechar aquelas. Sempre estipula um volume para o tanque. Ah, Felipe, mas estipular que volume? Bom, primeira coisa. A gente tem aí, torneira A, torneira B, torneira C. Torneira A, aqui ó, gasta três horas, a B quatro horas e a C seis horas. Então, com esses números, né, três, quatro, seis, eu posso fazer um MMC e esse vai ser o volume do meu tanque. Ah, mas eu poderia botar cem litros? Poderia, mas não ia ser tão fácil assim, porque cem não dá para dividir exatamente nem por seis e nem por três. Então, eu poderia botar, por exemplo, sessenta litros, que dá para dividir por seis, dá para dividir por quatro, dá para dividir por três. Poderia botar trezentos litros, poderia botar cento e vinte, enfim. Para ficar mais fácil, eu sei que o MMC entre três, quatro e seis é quem? Doze, né? Então, eu vou colocar, vou estipular aqui, ó, aqui em cima, que o meu tanque tem doze litros. E aí, eu vou pegar e calcular as vazões de cada torneira. A vazão da torneira A vai ser quem? Doze litros, dividido pelo tempo que ela gasta para encher isso aí, que é três horas. Então, doze sobre três, que dá quatro litros por hora. A torneira B, quatro horas. Então, é doze sobre quatro, ou seja, são três litros a cada hora para a torneira B. E a torneira C, seis horas. Então, doze dividido por seis, são dois litros a cada hora para a torneira C. Show? Agora, a gente pode fazer um esqueminha aqui, ó, bem tranquilinho, que é o seguinte, se liga só. Aqui, a gente sabe, porque a questão disse, que começa com a torneira B e com a torneira C. E que isso aí vai ficar durante duas horas acontecendo, sim? Então, durante duas horas, quantos litros vão ser despejados aí dentro? Bom, eu sei que a torneira B e a torneira C, juntas, têm uma vazão de o quê? Cinco litros, sim ou não? Três litros por hora mais dois litros por hora dá cinco litros por hora. Então, aqui eu vou ter cinco litros por hora, vezes quantas horas? Vezes duas horas, bem tranquilaço. Nem precisava escrever essa continha, né? Mas, enfim, vou escrever para ficar anotadinho, bonitinho. Cinco litros vezes dois dá um total aí de dez litros. Então, aqui, eu tive dez litros jogados lá para dentro. Como a gente estipulou que o tanque tem doze litros, falta o quê? Dois litros, não é isso? Então, ó, depois aqui vão faltar dois litros. Aí ele diz, né, só a torneira A que vai ficar depois. Então, a B e a C vão ser fechadas, só a A. Então, a A vai jogar dois litros lá para dentro. E o que a questão pergunta é quanto tempo vai estar aqui a A vai demorar para fazer isso. Bom, é simples. A A tem vazão de o quê? Quatro litros por hora. Eu sei que vão ser jogados dois litros lá para dentro. Então, quatro litros por hora vezes alguma coisa, que é esse tempo, né? Que é o que eu quero. Vai ser igual a dois litros. Pô, quatro. Para chegar a dois, eu tenho que fazer o quê? Dividir por dois, sim ou não? Então, aqui, na verdade, a minha resposta vai ser, ó, vezes um sobre dois de hora. Olha lá, concorda comigo? Corta o H com o H, fica o quê? Quatro litros dividido por dois, dois litros. Então, a alternativa aí vai ser a que tiver metade de uma hora. Trinta minutos. Resposta certa, então, letra B. Valeu! Tchau, tchau, tchau.